Um bom dia a todos e a todas, prazer estar com todos vocês nessa manhã de segunda-feira para que nós possamos fazer um debate bastante profícuo a respeito de um tema fundamental para o nosso Estado do Rio de Janeiro, que é o desenvolvimento econômico através do Complexo Industrial da Saúde, que é um dos eixos que foram elencados no Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, através de uma PEC que foi aprovada aqui por esta Casa e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, ele construiu então esse Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social e o Complexo Industrial da Saúde, através dessa Frente Parlamentar, da qual faço parte eu como coordenadora, a deputada Marta Rocha, por gentileza, venha fazer parte da mesa, né, que é uma grande honra estar ao lado dessa deputada, né, que não só tem uma defesa muito importante e fundamental na área da saúde, delegada como é, mas também tem uma atuação muito forte em defesa da saúde do nosso Estado do Rio de Janeiro e a gente tem aqui, né, aprendido muito ao lado de vossa excelência, então fico muito honrada. Queria também justificar a ausência dos deputados Anderson Moraes, que é presidente da Comissão de Economia e Indústria e Comércio, também faço parte desta mesma comissão como vice-presidente, né, em razão de outro compromisso, o deputado Tande, que já foi secretário de Saúde no município de Resende e que ele tem também um compromisso na cidade vizinha. Queria convidar para compor esta mesa, né, o nosso palestrante, doutor Mário, por favor, de Oliveira, presidente da Moreira da Fiocruz, Celso Pancera, presidente da FINEP, por gentileza. Nosso querido doutor Denis Arviana, presidente do Conselho de Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Vou aqui fazer a menção dos que estão aqui presentes, Celso Braga, presidente executivo da CINFAR, doutor Celso Pancera, que já está aqui ao nosso lado, Marcos Soalheiro, da empresa Nortec, seja bem-vindo, Rodrigo Santiago, empresário da área de saúde, Maurício Guedes, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, Reinaldo Guimarães, vice-presidente da Arrasco, Abrasco, porque a letra aqui, às vezes, a gente tem que decifrar, né, Eduardo Duprá, da Secretaria de Planejamento, Henrique Rabelo, representando Paula Zem, da Secretaria de Desenvolvimento de Saquarema, seja muito bem-vindo aí, né, município de Saquarema. Marco Nascimento, secretário executivo do CEE, Fiocruz. Márcia Mattiore, psicóloga. Francisco Mamed Brito Filho, general do Exército na Reserva, Exército Brasileiro, muito bem-vindo. Catiana Teléfora, se eu falar errado, vocês me corrigem, por favor. secretário da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, CEPLAG, nosso querido doutor Glauco Fonseca, secretário de Saúde de Angra dos Reis, Camila Freitas, também pesquisadora da Fiocruz, Mário Moreira, nosso querido palestrante do dia, presidente da Fiocruz, Larissa Fernandes, secretária, subsecretária do município de Magé, isso. Está vendo essas letras, se enganam a gente. Luiz da... Às vezes vocês têm que melhorar essa letra, hein? A, F... Ela viu, né? O problema não sou eu. Mas seja muito bem-vindo. Felipe Amorim, procurador municipal da Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia. Álvaro Alvernais, diretor da Finarq Consultoria. Rafael, coordenador de Relações Externas, né? Da Universidade Federal, da UERJ. UFRJ. A UFRJ. Paulo Carvalho. O doutor Mauro conhece todo mundo aí. É, isso aí. Paulo Carvalho, diretor da RDM. Edson dos Santos, diretor... Investe Rio. Manuel Santos, da COSENS, assessor, né? Maicon Lucas, estudante da UFRJ. E cada um, né? Dos senhores e senhoras, porque todos são importantes aqui nesse momento tão fundamental. Eu vou pedir aqui, não é? Licença para a deputada Marta Rocha e a todos os debatedores imensáveis, porque tanto o doutor Mário Moreira quanto o doutor Celso Pancera, eles vão ter que fazer uso da palavra, né? E não vão poder acompanhar até o final os debates. Não é isso, Celso? Então, eu vou passar a palavra para o nosso palestrante do dia, doutor Mário, já te agradecendo muitíssimo, porque esse tema é muito caro para todos nós, né? Mencionar também aqui a presença do nosso querido Nelson Rocha, secretário de Estado da Fazenda, que foi também do planejamento, e contribuiu muito para a construção do PEDES, que é o Plano Estratégia de Desenvolvimento Econômico Social do nosso Estado do Rio de Janeiro. Agradecer também o nosso Mauro Osório, que tem um trabalho brilhante aqui à frente da assessoria fiscal da LERJ. Sem a sua contribuição e da sua equipe, nada disso seria possível. Então, já te agradeço penhoradamente aí a sua contribuição. Então, vou passar aqui a palavra para o doutor Mário, para que a gente possa iniciar os trabalhos. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Um cumprimento especial à deputada Marta Rocha, deputada Célia Jordão, obrigado pelo convite. Colegas Celso Pancera e Denis A, todos envolvidos aí nessa luta de recuperação do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, não só do Brasil, mas especialmente do Rio de Janeiro. A Fiocruz tem, por natureza, fazer um advoca-se sistemático e quase histórico nesse campo. Temos um envolvimento na produção de conhecimento. Temos um histórico de atuação nisso, que é denominado hoje por uma linha de estudos do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, a Fiocruz. Desde a sua criação é produtora de insumos para a saúde, mas também nós somos produtores de conhecimentos nesse campo, de como o Brasil poderia se desenvolver a partir do crescimento e do desenvolvimento desse Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que é algo inovador do ponto de vista de abordagem de política pública, que supera um pouco a ideia de cadeia produtiva e aposta muito mais numa abordagem sistêmica da compreensão, da intercorrelação entre saúde e desenvolvimento econômico, numa perspectiva mesmo de desenvolvimento de país. É um dos setores econômicos mais dinâmicos e mais importantes do ponto de vista da geração de emprego, renda, mas também de fatores bastante negativos à nossa economia, como, por exemplo, é um dos responsáveis pelo nosso grande déficit na balança comercial brasileira. E isso, eu diria, se torna especialmente relevante, já seria ruim, apenas como dado econômico, mas é um dado que se refere ao nosso sistema de saúde e vale lembrar sempre, relembrar, o Brasil é hoje o país com o maior sistema único, universal de saúde do mundo, o único que supera uma população, que atende uma população de mais de 100 milhões de habitantes, no nosso caso, mais de 200 milhões de habitantes. Então, pensar no Complexo Econômico e Industrial da Saúde é, além da sua dimensão econômica, é também da sua dimensão social. Como é que o Ministério da Saúde se sustenta, se mantém menos vulnerável ao humor da indústria internacional, sobretudo, eu vou falar um pouco disso, o que aconteceu durante a Covid, e como torna o sistema sustentável na perspectiva do acesso. Como que a população brasileira pode ter acesso a produtos e serviços inerentes às condições de saúde que a gente defende, uma condição muito mais abrangente e larga do que a ausência de saúde, mais de bem-estar, enfim, tudo mais que a gente conhece. Então, a Fiocruz já está presente aqui, deputada, nesses debates da Assembleia Legislativa há bastante tempo, com a presença do nosso, hoje, secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, mas também com a participação do professor da Escola de Saúde Pública, o José Gomes Temporão, enfim, nosso grupo, representado aqui pelo Marco Nascimento, também tem se alinhado muito a vocês. E eu diria também que a Fiocruz tem atuado em outras frentes fluminenses que têm uma certa convergência com quem a gente trata aqui hoje. Nós estamos conversando com as universidades do Rio de Janeiro, as universidades federais, estaduais e algumas até privadas, pensando como é que a gente promove um arranjo institucional, científico e tecnológico capaz de sustentar o desenvolvimento do Estado. Ao mesmo tempo, acompanho o companheiro Denizar, numa iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que tem o mesmo propósito, ali buscando alinhar numa mesma mesa a iniciativa pública e privada em torno da nossa capacidade, ou eu diria, em torno do nosso potencial carioca fluminense de gerar desenvolvimento a partir da oferta de produtos e serviços em saúde. Enfim, eu vou trazer alguns dados, mas eu não quero me prender aos dados, mas são dados que saltam os olhos e que podem enriquecer um pouco a nossa discussão, o nosso debate aqui. Com relação a empregos, esse setor é um setor que emprega muito, é bastante, eu diria, um dos mais importantes e no Rio de Janeiro, dados até 2009, trazem uma proporção de 11% dos empregos gerados no Rio de Janeiro relacionados ao setor saúde. No Brasil, também é importante, não só. Temos um crescimento importante no setor, em todas as áreas relacionadas, a gente tem duas abordagens, uma abordagem pelo setor e uma abordagem pela característica da profissão, ambos apresentam resultados bastante positivos, mas aí eu começo já a chamar atenção que no Rio de Janeiro é o contrário. Nós estamos perdendo postos de trabalho no setor de saúde. Tem uma importância na arrecadação de Estado, 5,2% da arrecadação provém desse setor. No municipal, então, é muito maior, 23% da arrecadação municipal provém desse setor. Enfim, mas temos dificuldades, quer dizer, eu estou aqui chamando a atenção que temos uma importância industrial importante, ao mesmo tempo apresenta uma certa tendência de queda, mas é difícil de explicar diante do que o Estado do Rio de Janeiro apresenta como estrutura nesse campo, estrutura não só pública como privada. O Rio de Janeiro, vocês sabem, tem cinco institutos federais de saúde, Instituto Nacional de Cardiologia, Instituto Nacional de Trauma Ortopedia, Instituto Nacional do Câncer, Instituto da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, vinculado a Fiocruz, e o Instituto Nacional de Infectologia, vinculado a Fiocruz. Cinco institutos nacionais. Temos seis hospitais federais. O Hospital do Andaraí, Cardoso Fontes, Bom Sucesso, Ipanema, Lagoa e Servidores. É uma coisa, assim, impressionante. No entanto, na Covid, a gente enfrentou uma severa crise de ausência de leite para tratar os pacientes com Covid. É um paradoxo, uma contradição impressionante. E que, para mim, tem uma base na difícil relação, ajuste entre o sistema de saúde municipal, estadual e federal. Uma coisa aí que realmente dificultou muito. Na base química e biotecnológica do Rio de Janeiro, a gente apresenta a maior queda. Eu estou copiando os dados aqui do trabalho de Mauro. 60% da queda da nossa capacidade industrial e biotecnológica. É, assim, impressionante. Impressionante. Eu tenho aqui uma hipótese, eu vou provocar vocês com ela. E, portanto, tivemos emprego nessa área na ordem de 17% até 2019, ainda que no Brasil tenha acontecido um aumento de 23% a 24%. Não é isso, Mauro? Então, relativizando isso, a perda de emprego no Rio de Janeiro foi muito mais importante que 16%. Eu diria que a Fiocruz fosse uma empresa, ela estaria seriamente discutindo a sua permanência no Rio de Janeiro, a sua continuidade dos investimentos. Mas, como eu disse, como a gente tem um propósito que vai para muito além das dimensões econômicas, nós estamos apostando tudo aqui no desenvolvimento do Estado. Nós temos complexos industriais importantes e, eu diria, do ponto de vista comparativo, não desejamos, não devemos nada a Estados que já estão industrializados nesse setor, mas, eu diria, em processo de esvaziamento. Lá na localidade de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, nós temos um dos maiores empreendimentos hoje em curso no país, considerando qualquer setor da economia, uma nova planta de vacinas em construção. A boa notícia é que conseguimos agora retomar o processo de obras, com novidades em breve, mas ela implica um investimento total de 6,6 bilhões de reais, então supera um bilhão de dólares, alguma coisa impressionante, que tem capacidade de produzir adicionalidades muito positivas para aquela região e para o Estado do Rio de Janeiro. Temos também um polo industrial ali na região de Acarapaguá, a própria Fiocruz está localizada, mas temos ali GSK, Abbott, Alco, Biomirier, Servier, Merck, Laborvida e Roche, que eu recebi a notícia que já estão deixando também o Estado do Rio de Janeiro para se instalar em outro Estado. Temos também um polo industrial na região do Caxias, a Nortec aqui, que eu sempre costumo cita-la como uma das experiências mais positivas na Fiocruz, de criação de uma spin-off, que hoje, se não é a maior, é uma das maiores produtoras de insumos farmacêuticos no Brasil. Temos o DASA, Inmetro, enfim, Campos da UFRJ, ali também é uma região importante. Temos o Estudo Vital Brasil em Niterói, que enfrenta uma dificuldade muito grande para retomar a sua atividade industrial. Nós estamos colaborando com o Instituto, enfim, um conjunto de universidades, fora também os institutos federais, escola técnica, enfim, o Rio de Janeiro, de fato, é uma unidade da federação diferenciada, com atores institucionais importantes que fazem parte de qualquer modelo teórico para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e, portanto, também industrial, em qualquer modelo, qualquer abordagem que você tenha, que é essa base, podemos ver sistema de inovação, enfim, tem várias abordagens, mas ela tem essa base. Além disso, tem a Faperg e, exagerando aqui, diria que também temos a FINEP, que é a Fluminense, por sede, e o próprio Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, assim, faltam algumas coisas que eu vou provocar, afinal, estou fazendo só uma fala bastante descritiva, por enquanto. Temos também um arranjo de políticas públicas, eu diria pronto, pelo lado dos estímulos à ciência e tecnologias. Temos um marco regulatório, está em movimento e a última atualização dele avança na perspectiva sobre tudo, mas não somente, mas, sobretudo, a parceria entre o setor público e o setor privado, que é muito importante para o desenvolvimento desse setor. Nenhum dos dois daria conta, por si só, de se desenvolver, sobretudo porque a parte científica e tecnológica é essencialmente pública. Temos também, recentemente, eu diria, eu vou chamar de recriado, a política para o Complexo Econômico e Industrial de Saúde, com o lançamento do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, sediada no Ministério da Saúde, mas não restrita ao Ministério da Saúde. É uma política que transversa vários ministérios e que tem como foco o desenvolvimento do país a partir do campo da saúde. Então, com uma série de ferramentas à disposição, não só do governo federal, mas também dos governos em dimensão estadual, municipal, para operarem o que a lei os oferece. Mas também temos, quer dizer, vou até citar alguns aqui que eu sempre trago até como experiência da própria Fiocruz, as encomendas tecnológicas que a gente tem uma experiência grande com relação à vacina da Universidade de Oxford, que foi comercializada mundialmente pela empresa AstraZeneca, mas que a gente usou de uma ferramenta de encomenda tecnológica, com altíssimo risco ainda envolvido no tempo em que a gente assinou o contrato. Mas eu trago esse exemplo como um exemplo de como você pode estimular a inovação a partir de um risco que o comprador exerce e, no nosso caso, deu super certo. Fizemos isso com um... nós montamos um arranjo institucional com TCU, AGU, Procuradoria do Estado, enfim, fizemos um arranjo que desse conforto à Fiocruz a usar aquele instrumento que no Brasil ainda não tinha sido utilizado para um projeto daquela monta. Mas também temos margem de preferência, a Fiocruz foi objeto dessa política por conta de acordos de transferência de tecnologia no âmbito da política das PDPs, são parcerias do desenvolvimento produtivo, em que a Fiocruz teve um período de graça para poder atuar com preços diferenciados até incorporação da tecnologia totalmente, incorporação total. Temos a possibilidade do contrato público e tem leite já para isso, sandbox regulatório, a gente tem discutido com a FINEP como é que a gente utiliza isso e eu participei de uma reunião essa semana que eu nem sabia, mas pode ser utilizado também no campo dos serviços, não só no campo de produtos, inovação em produtos e eu creio que a ANS vai ser provocada nesse sentido, aqui do Rio de Janeiro estrear alguma coisa nesse sentido. Enfim, bônus tecnológico, o Estado podendo participar do capital social de startups e spin-offs, enfim, aí tem uma série de outras coisas, subversão econômica, do qual também a Fiocruz se beneficiou bastante junto à FINEP e ao BNDES. E temos também aqui a Faperge, que tem se reestruturado e tem atuado bastante na produção de editais voltados não só para financiamento da pesquisa, mas para inovação e com possibilidade de levar produtos ao mercado. Como eu disse aqui no Rio de Janeiro, o BNDES, o Faperge, o FINEP, tem a Agência Rio, o Agerio, o Fundo Soberano, que é pouquíssimo explorado aqui no Estado do Rio de Janeiro e tem um potencial econômico fantástico. Enfim, o que que agora eu vou já aqui nas coisas mais animadas a falar, eu diria, né? De novo, assim, eu sou dirigente, mas também desenvolvi minha carreira acadêmica nesse campo das políticas industriais voltadas para a saúde e reafirmo que, do ponto de vista teórico, de modelo, de sistema de inovação, do complexo econômico do Estado de Saúde, como a gente fala aqui, o Rio de Janeiro possui um arranjo institucional diferenciado, eu diria, privilegiado. Mas, por observação empírica, ele não tem, ele não se mexe por espontaneidade, ele não consegue se ativar sem uma intervenção positiva, propositiva do Estado. Estado com E maiúsculo, seja Estado em nível federal como nos níveis estaduais e municipais. E eu diria que o Estado do Rio de Janeiro tem força, tem potência para produzir boas políticas nesse campo. Claro, me referindo sempre ao campo da saúde, os gastos do Estado e do município englobados no campo da saúde assustam de tão volumosos que são. E são usados para comprar insumos e para contratar serviços. Não estão sendo utilizados como uma ferramenta potente, que eu é, para estimular a inovação, para estimular o crescimento, o desenvolvimento da indústria local. Isso é uma coisa, assim, difícil de superar, eu entendo. No governo federal, isso foi um processo que demorou anos. A possibilidade do Ministério da Saúde comprar, para além de uma aquisição simples, de uma commodity, mas entendendo que as compras públicas são, de fato, um instrumento de desenvolvimento, de soberania do sistema, de geração de sustentabilidade, e que hoje está se desenvolvendo, se consolidando, ainda não está pronto. Esse quadro de sustentabilidade do sistema único de saúde, eu diria que, diante da impressionante dinâmica de inovação da indústria farmacêutica, sobretudo da indústria de biotecnologia, se apresenta com um quadro de risco altíssimo de sustentabilidade. Processos já se anunciam pela via da judicialização, ou pela via dos acordos, onde produtos que têm mostrado a sua eficácia na cura, custam, por exemplo, entre 400 mil dólares, que é o caso do Carticel, para cânceres líquidos, está sendo usado extensivamente já no Brasil. Não incorporados ao sistema único de saúde, tampouco ao sistema de saúde complementar, mas que estão sendo utilizados pela via da judicialização, sobretudo, como também, por exemplo, cura para hemofilia tipo A, um produto recém licenciado pela agência reguladora americana, FDA, que custa 3,5 milhões de dólares por paciente. Então, nós temos um espectro aí, eu poderia citar vários produtos que estão aí, alguns dos quais o Ministério da Saúde já conseguiu reduzir preços, mas esses preços representam por paciente ainda milhões de reais, milhões de reais por um paciente, e que se nós projetarmos isso diante do nosso quadro sanitário, analisando a nossa carga de doenças, traz uma preocupação muito grande com relação à sustentabilidade do sistema de saúde. Eu digo isso como uma provocação, mas ao mesmo tempo com uma oportunidade imensa para o Estado do Rio de Janeiro olhar isso como uma perspectiva de um setor específico que pode ser incentivado pela política pública. O Brasil envelheceu muito, se a gente pegar a nossa demografia dos anos 80, quando o sistema de saúde foi implantado, ela é bem diferente de hoje, da sua conformação, da pirâmide demográfica, da expectativa de vida, a gente vive quase 20 anos mais do que vivíamos quando o SUS foi lançado, e isso traz uma carga de doenças impressionante que nos faz conviver com um dilema grande, que são as doenças, eu diria, do século passado, as infectocontragiosas, muitas delas objeto de negligência por parte da indústria farmacêutica, desinteresse, e que acaba gerando uma população negligenciada com relação ao acesso a tecnologias, algumas vezes existentes e outras vezes nem existentes para a cura de doenças que já foram debeladas em vários outros países. Ao mesmo tempo, vivemos com um quadro crescente de doenças cardíacas, doenças neurológicas, metabólicas, enfim, que estão na mira da indústria farmacêutica, e é aí que está acontecendo a grande inovação desse setor, e que o sistema único de saúde, tampouco o sistema de saúde complementar, tem capacidade de absorver. Eu cito isso, extraindo isso um pouco de contexto, para dizer que é nesse ponto que a Fiocruz tem se posicionado. Assim, do ponto de vista de perspectiva de futuro e de inovação. Ao mesmo tempo que estamos tentando consolidar esse complexo industrial lá em Santa Cruz, também estamos finalizando um empreendimento no Campos Manguinhos, um centro de desenvolvimento tecnológico de saúde, custou cerca de 300 milhões de reais, são plataformas a favor do desenvolvimento de produtos ali. Estamos também consolidando investimento em outros estados, mas hoje a Fiocruz lança um olhar bastante, eu diria, atencioso àquilo que se transforma, do meu ponto de vista, como um dos maiores desafios do sistema único de saúde para os próximos anos, que é a incorporação dessas novas tecnologias. E a Fiocruz, por conta da sua vocação, é uma organização pública diretamente ligada ao centro do Estado brasileiro, a gente se autodenomina Instituição Estratégica de Estado, ela não tem perspectiva do lucro, portanto a gente não está buscando os produtos que produziriam uma maior margem de lucratividade, pelo contrário, é usar essas tecnologias para atacar problemas novos de saúde, como eu disse, decorrente do envelhecimento, mas também aqueles relacionados a esse quadro que eu digo que é um quadro muito ruim da saúde pública brasileira, que é lidar com doenças como tuberculose, ranceníase, leishmaniose, leptospirose, que poderiam facilmente serem debeladas com uma política apropriada. Então nós vamos entrar nesse setor das terapias avançadas para tratar ambas as doenças. Tanto é que o nosso primeiro lançamento nesse campo do carticel vai ser para uma doença infecciosa e para um linfoma já consagrado nessa estratégia de cura. O que eu quero dizer? Qual é a oportunidade que isso traz aí, falando para todos bem claramente? Eu vou dar um exemplo para vocês que é bastante ilustrativo, bastante pedagógico. A Fiocruz, durante a pandemia, todos acompanharam isso, ela iniciou o processo de produção da vacina a partir de importação de bulks, mas logo, em seis meses depois, a gente já estava dominando totalmente a tecnologia de produção. A vacina hoje, ela é total domínio tecnológico da Fiocruz. Mas isso, por mais que esse emblema possa significar autonomia, a Fiocruz ainda importa cerca de 70%, 75% dos insumos necessários para a produção da vacina. Esse é um ponto clássico. E eu posso reproduzir isso, não com tanta precisão para os outros produtos que a Fiocruz produziu durante a pandemia, mas seguramente nos testes moleculares que a gente entregou ao Ministério da Saúde cerca de 18 milhões de reações. O nosso índice de importação de produtos, de insumos para a produção do teste molecular foi nessa ordem. 60%, 70% dos insumos, que são basicamente primes e sondas, vieram do exterior. Do teste rápido, a nacionalização é um pouco maior, porque nós avançamos na produção das proteínas localmente, mas eu diria que a gente importa desde a base do... Eu não sei se vocês conhecem o teste rápido, parece muito um teste de gravidez, tem uma base plástica e um sistema de cromatografia ali simplificado em papel. A gente importa tanto o plástico quanto o papel e a gente entregou para o Ministério da Saúde 80 milhões de testes. Eu estou dizendo o quanto isso poderia ter favorecido uma produção local. Já identificamos que na produção, por exemplo, do Carticel, a nossa dependência por insumos importados vai ser enorme, mesmo que a gente detenha toda a tecnologia. O que eu quero dizer com isso é que, como é que eu vejo esses investimentos da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, sobretudo o Complexo Santa Cruz? Ele tem capacidade de gerar uma indústria ao seu redor. Esse, para mim, que é o ponto que eu trago aqui como um ponto em torno do qual a gente poderia centrar uma discussão bem mais específica do ponto de vista da produção mesmo, de leis que incentivam a geração de um setor ali em volta da planta da Fiocruz, mas também incentiva do ponto de vista de inovação. Disso para vocês, são 6,6 bilhões de reais investidos. Nós, só durante a obra, a gente vai gerar uma expectativa de 2.500 empregos. Vamos reativar o setor que estava com problemas aqui no Rio de Janeiro também, que é o setor de obras públicas e obras públicas sofisticadas, não é trivial. E durante a operação desse empreendimento, a gente estima mais 2 mil pessoas, mais ou menos, que serão contratadas diretamente para operar a planta. Então, ali vai-se consumir vidro. A gente vai ser um grande consumidor de vidro. Para vocês terem uma ideia, a planta tem uma capacidade seis vezes maior do que a nossa planta oferece hoje lá no campo de Manguinhos. Então, a gente está dizendo alguma coisa. É porque o número é um pouco complicado porque a gente compara em frascos. Mas se eu trouxer para número de doses, aquela planta vai produzir entre 600 e 700 milhões de doses de vacina a ano. É muito frasco, é muito ampoulo, é muito rótulo, é muito tampa de alumínio para essas embalagens. Mas também é insumo para produzir os IFAs que serão necessários serem produzidos para tornar a planta operacional no seu limite. Então, vai ativar no Rio de Janeiro uma indústria sofisticada, de mão de obra sofisticada, de mão de obra que vai precisar de uma formação específica nas universidades, os institutos de pesquisa. Vai precisar de um... Eu diria que a Fiocruz assuma papel de Estado brasileiro. Ela própria, produzindo e atuando com políticas públicas para incentivar... Imagina a Fiocruz... O orçamento da Fiocruz... A Fiocruz ali... Abro um parênteses, a Fiocruz é... Dados da Anvisa e dados das revistas especializadas por faturamento... No ano 2023, talvez não seja mais. Mas a primeira farmacêutica atuando no Brasil, mesmo considerando as multinacionais. Individual. Não... Porque as multinacionais, quando se juntam em grupos e grupos econômicos, três ou quatro multinacionais no Brasil pertencem ao mesmo grupo. Mas, individualmente, Glaxo, Merck, Schmidt-Klein, enfim, Sanofi, a Fiocruz é em faturamento a maior indústria farmacêutica operando aqui. Uma capacidade de compra muito grande, mas que não encontra no Brasil fornecedores adequados para suprir a sua cadeia, que é bem específica, imersa também em ciência e tecnologia, para... E que eu diria que eu trago isso como uma potência que pode ser usada a favor do desenvolvimento de uma indústria no Estado do Rio de Janeiro. Esse é o ponto. Bem, por fim, de novo, dizendo que os arranjos institucionais não se movem por acaso, de forma espontânea, e eu creio que aqui no Estado do Rio de Janeiro há espaço para a produção de políticas públicas para florescimento e desenvolvimento de uma indústria tanto pública quanto privada. Temos o Instituto Vidal Brasil que pode se reativar para ser um grande produtor, por exemplo, de insumos especializados. Temos a Fundação Tovigipave que enfrentou sérios problemas a Fiocruz assumiu, mas a gente vai devolver a Fundação Tovigipave para os seus gestores. Enfim, mas temos um problema, eu diria para vocês que está no cerne da situação e que, do ponto de vista de política pública, ele entra no jogo porque ele afeta a todos os setores da economia fluminense que é a questão da segurança pública. O Rio de Janeiro, a Fiocruz está em três unidades em Jacarepaguá, o Instituto Olho Fraga, a Farmanguinhos que é a fábrica de medicamentos e também a nossa unidade na Mata Atlântica. Temos uma unidade no Flamengo, ali entre o Flamengo e o Botafogo, que é o nosso Instituto de Fernandes Figueira, Nacional, e temos o nosso principal Campos e Manguinhos e outro Campos ao lado na Favela da Maré. Excetuando a nossa unidade do Botafogo Flamengo, todos os demais campos têm problemas sérios de segurança pública. Na sexta-feira, por exemplo, eu estava saindo da Fiocruz e fui comunicado que tinha um grupo, uma gangue de motoqueiros assaltando quem saía pela Leopoldo Bulhões. Lá na Mata Atlântica, eles estão invadindo a milícia e vendendo terrenos da Fiocruz para a comunidade. Em Farmanguinhos, é usual, e eu não estou exagerando, que quando há conflitos entre polícia e facções criminosas, eles invadem o campo de Farmanguinhos e, nesse ano, já duas vezes paralisamos a nossa atividade pública. Então, esse é um quadro que justifica a saída das empresas privadas e eu sei que muitas empresas estão considerando se mudar para São Paulo mesmo, aquele cluster de Jacarepaguá, que eu diria que na produção de políticas públicas para o desenvolvimento industrial do Estado, a política de segurança pública também tem que ser trazida para o eixo. Era isso que eu tinha que dizer com provocação inicial. Muito obrigado de novo pelo convite. antes de passar a palavra para os componentes da mesa, queria também anunciar a presença do senhor Fábio Picanço, que é presidente da CODIM, agradecendo a sua fundamental participação, tendo em vista que, na semana anterior, essa casa aprovou um projeto de iniciativa do Executivo que traz também a capilaridade para o nosso Estado do Rio de Janeiro, ampliando seus distritos industriais a partir do incentivo fiscal a diversos municípios que lá foram elencados num compromisso de, no próximo ano, logo que se inicia os trabalhos desta casa, incluir os demais municípios que já ficaram, que ficaram de fora. Então, nós temos aí ampliado esse potencial, doutor Mário, porque, como a vossa excelência pontuou, é muito concentrado essa questão destes empreendimentos na região metropolitana. Então, quando você amplia esse leque e dá a possibilidade dessa capilaridade e da implantação dessas unidades nos diversos municípios fluminenses, isso também gera um novo olhar para aquele que quer empreender no estado do Rio de Janeiro. Mas, as suas palavras foram bastante marcantes porque ela foi dividida em potencial do estado do Rio de Janeiro, nos seus desafios e também nas perspectivas de crescimento que nós temos. Então, nós temos aí um horizonte também positivo. mas, antes de passar aqui a palavra para a nossa deputada Marta Rocha, deputada, só queria aqui anunciar, porque o Marco Aurélio, Marco Aurélio de Carvalho, ele esqueceu o seu documento lá na portaria. O cartão de crédito. O cartão de crédito, isso eu não tinha visto, o Dom Mário que viu, está devolvido aqui. Então, com a palavra a deputada Marta Rocha, depois nosso querido presidente da FINEP, doutor Celso Pancera, e depois o doutor Denizar. Bom, bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar a deputada Sérgio Jordão, que preside essa importante audiência pública e que, na verdade, foi autor original da ideia da criação dessa frente parlamentar que está discutindo o Complexo Industrial da Saúde. Queria cumprimentar o doutor Mário, pedir que leve o nosso abraço apertado a nossa ministra Nísia. Pensei em outra mulher importante, Nilceia Freire. Nísia Trindade, uma figura tão importante, sobretudo, para o estado do Rio de Janeiro e que muito nos representa lá. Cumprimentar o presidente da FINEP, Celso Pancera, cumprimentar o doutor Denis Ardo, pedir que leve o nosso abraço ao presidente José Vilar. Acho que, nesse momento, quando a gente discute o complexo industrial e que a Associação Comercial também se posiciona nisso, a figura de ter um olhar médico ali é de extrema relevância. E cumprimentar todos aqui presentes na figura do nosso eterno secretário, doutor Nelson Rocha, e do nosso querido professor dessa casa, professor Malgo Osório. Eu quero rapidamente fazer algumas considerações e estava aqui atentamente ouvindo o nosso palestrante, doutor Mário, e eu fiz um retorno à Covid-19. E o fiz porque presidi naquela ocasião a Comissão de Saúde. E, desde o primeiro momento, uma das questões que se apresentaram como questões difíceis, de difícil solução e fundamentais para o combate à Covid foi, no primeiro lugar, a questão dos insumos, dos medicamentos, da vacina. e não há como não aplaudir de pé o protagonismo que a Fiocruz teve, o ato de ousadia da Fiocruz de assumir naquele momento, mesmo não dominando a tecnologia, a possibilidade de fazer a vacina e como a situação da Covid se modifica a partir da vacina. E, do outro lado, a questão da como o Estado do Rio de Janeiro se preparou para enfrentar a pandemia. E aí, doutor Mário, aquilo que o senhor lá no início falou era gritante a dificuldade dos leitos. E, quando a gente buscava confrontar aquilo que o governo pretendia fazer, aquilo que era disponível, nós sabíamos que o projeto do governo do Estado era a construção de hospitais de campanha com um total de leito em torno de 800 leitos, enquanto a gente tinha entre 1.200 e 1.300, eram números não muito precisos, de leitos não ocupados nos hospitais federais. Hospitais federais dos quais nós temos muito orgulho. Eu milito aqui na questão da violência contra a mulher, dos direitos da mulher, e eu sei a importância, por exemplo, dos institutos, o papel da Fiocruz e dos hospitais, de modo geral, hospitais federais para atender essa demanda. Então, esse é um problema que talvez tenha sido muito relevante porque descortinou um olhar mais profundo do que das dificuldades do Estado do Rio de Janeiro e também acho, e aí quero fazer aqui uma reverência ao secretário Nelson Rocha, que foi fundamental para colocar em vigor, porque o legislador sempre está um passo atrás do fato social, mas quando ele consegue produzir a lei, a efetividade da lei nem sempre acontece, essa lei era muito anterior ao momento em que ela foi efetivada e o doutor Nelson Rocha foi fundamental para a gente construir, o professor Mauro Osório também, para a gente construir esse plano de desenvolvimento econômico, industrial, social do Estado do Rio de Janeiro, o ZUPED. E aí, já concluindo, deputada Sérgio Jordão, acho que a sua iniciativa e acho que a frente parlamentar ela pode ser esse órgão catalisador, que tem essa capacidade de articulação com todas as esferas, mas que também tem o poder de trazer, de buscar, seja no Estado do Rio de Janeiro, nos órgãos do Estado ou em outros órgãos, a possibilidade de a gente entender qual é o tamanho da oportunidade de ter no Estado do Rio de Janeiro um complexo industrial da saúde. Acho que essa oportunidade vai nos obrigar e acho que é esse o papel que a frente tem que desenvolver de sermos capazes de uma grande articulação. Quando o doutor Maio começou a falar sobre a possibilidade da nova construção dessa nova planta da vacina em Santa Cruz, eu me lembrei de uma visita que eu fiz exatamente a associação comercial daquela região. E um problema grave aqui é a questão do asfalto. A questão que não, essa pode parecer pequena, mas é um problema extremamente sério que aflige aos empresários daquela região. Então, isso mostra que a gente tem que ter uma articulação com a Prefeitura, isso mostra que a gente tem que trazer para as nossas reuniões, não apenas, e acho que merece uma reunião de repente com a Casa Civil para que a gente tenha nas representações das secretarias figuras permanentes nos nossos encontros, que a gente tenha lá não só da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Segurança, porque o que o doutor Maio está educadamente falando aqui é que nós temos sobretudo nos locais onde estão instalados esses parques científicos de pesquisa, como é o exemplo de Jacarepaguá, a questão, e nós temos que dizer isso com tranquilidade, a questão da milícia, a questão do tráfico e o crime de rua. Então, se o complexo industrial da saúde não sair da agenda da saúde, da agenda do desenvolvimento e migrar para a agenda da segurança pública, o êxito que a gente vai precisar, porque aí não adianta ter incentivo econômico, como bem colocou aqui o doutor Maio, não adianta ter o secretário Nelson, que foi também secretário de planejamento, não adianta ter o incentivo econômico se a gente não garantir que aquela planta de desenvolvimento estratégico possa não ser acionada por alguma organização criminosa. Então, acho que esse é o grande papel que nós podemos desenvolver aqui e apenas como sugestão, presidente Célia, que a gente possa promover um encontro com o governo do Estado, estabelecer que em todas as nossas reuniões nós possamos contar exatamente com as representações dessas secretarias que sejam os nossos articuladores diretos com a representação da Fiocruz, dos órgãos do governo federal e eu acho que é uma oportunidade da qual o Estado do Rio de Janeiro não pode abrir mão. esse Estado tem cinco universidades federais, tem 14 institutos de pesquisa, nos dados que nós temos aí é o Estado que maior concentra pessoas, pesquisadores com doutorado e lamentavelmente a nossa mão de obra qualificada está indo embora por falta das oportunidades do Estado do Rio de Janeiro. Então, chamar aqui, por exemplo, também a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia com a sua Firetech, a nossa Secretaria de Trabalho, a nossa Secretaria de Educação para formar essa mão de obra qualificada e fazê-la permanecer no Estado do Rio de Janeiro. Então, eram essas as minhas considerações e aplaudir aqui a iniciativa de vossa excelência, a presidência Sérgio Jordão e já deixar aqui os meus cumprimentos e dizer que ter a Fiocruz por perto é sempre muito bom, doutor Magno. Então, essa casa inclusive durante a pandemia fez algumas articulações com a Fiocruz como, por exemplo, um grande projeto de investimento feito na Fiocruz de 20 milhões de reais para levar informação às comunidades carentes. Então, nós sabemos muito bem, independente daquilo que achamos individualmente como parlamentares, mas essa casa tem um acúmulo de reflexão e de ações em conjunto com a Fiocruz e eu tenho certeza que essa frente parlamentar vai também continuar desempenhando esse papel de articulação e que a gente possa contribuir para que o complexo desenvolvimento econômico e industrial da saúde seja um marco aqui no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Anunciar também a presença do senhor Antônio Bezerra, presidente executivo da Abifina. Eu vou passar a palavra para o doutor Celso Pancera e vou pedir para a assessoria colher também, porque depois que nós terminarmos aqui as falas da mesa, para abrir a inscrição para quem do auditório quiser fazer uso da palavra e já vai adiantando também essa parte. Então, com a palavra do doutor Celso Pancera, por gentileza. Obrigada. Obrigado, deputada Célia Jordão, querida amiga Marta Rocha, deputada também, Mário e o Denizar aqui nessa mesa conosco, tantos amigos, tantas amigas ouvindo a gente. Eu estou vendo que tem uma juventude também presente aqui, isso é muito bom. Um bocado de estudantes aqui que eu creio que sejam de ensino médio e alguns de ensino superior. Isso é alentador. no meio de todas as cabeças brancas a gente enxerga aqui, ter uma juventude acompanhando um debate tão importante, deputada, dessa questão. E esse momento é um momento bom. Eu conheço um pouquinho a infraestrutura nacional da área de ciência, algumas funções que eu exerci, tarefas que eu fiz nacionalmente. e desde março quando eu assumi a presença da FINEP eu tenho viajado intensamente, brincando, além do nosso estado eu vou visitar quatro estados. É bem intenso a nossa visita para conhecer, retomar, incentivar, conhecer a infraestrutura, ver, avaliar a infraestrutura científica brasileira e incentivar a retomada das ações no setor. Já chegamos lá com o Mário almoçando com a equipe dele aqui na Fiocruz. E o Rio de Janeiro tem uma excelente infraestrutura. Acho que todos aqui conhecem, quem conhece sabe que a infraestrutura científica na área de saúde do Rio de Janeiro é uma das melhores do Brasil. Não diria que é melhor, mas está ali para e passo, porque São Paulo tem investimentos continuados de muitos anos na área e essa é a grande vantagem deles. Eles têm investimentos continuados no setor e projetos claros, eu acredito, com a ação política clara daquilo que eles pretendem. e as ações a gente percebe nessas andanças que você tem alguns estados que possuem não só uma infraestrutura boa, nem todos se comparam ao nosso, o Mário falou bem da nossa infraestrutura científica, mas tem um pouquinho de projeto, um pouquinho de estratégia clara daquilo que o Estado quer. E a gente se ressente muito aqui no Rio de Janeiro disso. Não tem um eixo amalgamador, não tem um centro no qual a gente possa se dirigir e discutir para ver as coisas. Isso é ruim para a gente fazer a ação. E nesse momento nós temos um programa nacional que é o programa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é dirigido diretamente pelo vice-presidente Alckmin e acompanhado pelo presidente Lula. Eu faço parte desse programa que um dos projetos em linha com a equipe do Ministério de Saúde, comandado por nossa querida Anísia, que é que o Brasil volte a produzir 70% do consumo do SUS dentro do Brasil. A balança comercial, o nosso déficit da balança comercial é de 20 bilhões de dólares por ano, não é isso, Mário? É. É isso aí. Então é muito grande, nós temos um mercado enorme nessa área. E tem um programa de governo com linhas claras de financiamento e de investimento para esse setor. A FINEP está emprestando recursos a 2% ao ano. Nós já recebemos esse ano 8 bilhões de dólares de pedido de financiamento. Já aprovamos 5,5 e liberamos 4. Então as empresas estão acessando a FINEP. E tem muito na área de saúde. Pouquíssimas aqui do Rio de Janeiro. Pouquíssimas aqui do Rio de Janeiro. Então, é importante, deputado Sérgio Jordão, que alguém organize o que é prioridade para o Estado. Esse potencial com a infraestrutura que a Fiocruz tem, que é a melhor infraestrutura científica pública brasileira e uma das melhores do mundo. É que está pronta para explodir do ponto de vista da produção industrial, gerar um ecossistema econômico muito forte a partir da fábrica de Santa Cruz, mas também com o que ela já tem aqui em Manguinhos, uma infraestrutura excelente, instalada de pesquisa e de produção. A gente, de fato, aproveitar esse momento em que o governo se propõe a comprar e investir para comprar remédios, equipamentos, insumos na área de saúde e a gente incentivar, dar um salto aqui no Estado do Rio de Janeiro. A minha tarefa é nacional, os nossos editais são nacionais no FINEP, mas eu moro no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, a gente tem carinho por essa região, por esse Estado e sabe a dificuldade que o Estado enfrenta, essa questão da violência é seríssima, mas um dos principais eixos de combate à violência é você criar empregos, mais e melhores empregos, e nós temos uma oportunidade enorme na área de saúde de criar mais e melhores empregos. Então, eu diria, eu chamaria a atenção para alguns instrumentos que eu acho que podem nos ajudar, deputado, a gente a pegar essa infraestrutura instalada que é excelente, a gente vai no Fundão, Fundão ali tem cada, tem uns laboratórios de pesquisa ali de uma qualidade enorme, a UF, a UniRio tem um excelente hospital, a infraestrutura instalada é muito boa, a UERJ, que a gente tem que aproveitar esse potencial, mas tem que ter instrumento para desenvolver, tem que ter instrumento para desenvolver. A UERJ aprovou em dezembro do ano passado, Reinaldo participou dos debates, Mauro Osório também, a lei, a nova lei nacional, estadual de inovação. Essa lei, ela coloca alguns parâmetros, para ela ser implantada. Uma é a instalação no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Tem que instalar esse conselho, tem que instalar esse conselho, para botar para funcionar, para ter um lugar que reúna a sociedade e o setor produtivo, o setor científico e traz-se estratégias. Também na lei tinha um prazo de 180 dias para fazer a Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia. Está aqui o Rosa, o Sérgio Rosa. Está aqui. Que participou desse debate. A Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia, nós temos o ano que vem a Conferência Nacional. Nós poderíamos, a partir daqui da UERJ, estabelecer um cronograma da Estadual, Mauro, incluindo no calendário nacional, a Conferência Nacional em junho do ano que vem. E a gente estabeleceu alguns debates no setor para a gente ter uma estratégia definida com um conselho instalado para funcionar, para potencializar essa infraestrutura. A outra coisa que eu acho muito importante é que o Mário falou que muitas vezes passa abatido, que é o potencial de compras do governo. O orçamento do Estado aqui, 70 bilhões do Estado hoje? Mais ou menos? 120? Olha como tudo desatualizado. Então, disso aí, uns 30 a 40 bilhões é compra do Estado. O Estado compra. Uns 10... Na verdade, se somar que o Estado compra, o governo federal compra, o PP3 compra, equivale a 40% do orçamento. É isso aí que eu estou dizendo. O PIB brasileiro, 15%... O PIB brasileiro, 15% é compra pública. Então, nós falamos o seguinte, em 2021, Estados, municípios e o governo federal compraram no Brasil 1 trilhão e 40 bilhões de reais. Uma parte significativa disso é a saúde. Então, a gente chama atenção para essa questão das compras públicas porque elas são uma oportunidade enorme. O governo tem que ter um programa claro de compras públicas que privilegia a produção no Estado. Tem que buscar, tem que criar a lei, a lei permite isso, tem que buscar isso. E aí, tem a questão que o Mário falou aqui, que eu sempre falo também, eu tenho artigos publicados, que são as ETECs, as encomendas tecnológicas. O que é uma encomenda tecnológica para a juventude que está nos ouvindo? É quando o governo, ao invés de comprar um produto feito, ele decide ajudar a desenvolver um produto novo para resolver problemas que ele tem reais. O Mário citou aqui a questão da vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca não existia se não fosse um investimento elevado dentro de um projeto com a AstraZeneca, Fiocruz, Universidade de Cambridge e outros. Oxford, perdão. e a Fiocruz tomou uma atitude extremamente corajosa. Ela assinou um contrato de risco em que ela apostou 2 bilhões de reais, 1,9 bilhões de reais, acompanhei o processo, e tudo, numa ideia que podia não dar certo. Mas ela foi ousada, deu certo, nós salvamos milhões de vidas, e hoje a Fiocruz tem um produto para vender para o SUS. E uma plataforma. Então foi uma compra ousada, é um dinheiro que o governo ia ter que gastar aquele 1 bilhão, 2 bilhões para comprar um produto. E a Fiocruz tomou a ousadia de comprar, de desenvolver um produto. Isso, deputada Marta e deputada Célia, nós temos que ter aqui no Estado do Rio de Janeiro um programa de compras públicas para inovação, aprender a gastar dinheiro naquilo que gera riquezas novas, produtos novos, possibilidades novas. Porque o Estado ele é tomador, ele é comprador, está precificado, está ali no custo da Secretaria Estadual de Saúde. Mas nós não temos um programa e muitas vezes a gente fala que as pessoas não compreendem isso. E isso é relevante. Por que o Lula se negou a assinar o acordo do Mercosul com a União Europeia? Porque na previsão do acordo do Mercosul com a União Europeia do jeito que estava, o Brasil abria a mão das compras públicas para que empresas estrangeiras também oferecessem produtos para o poder público brasileiro. Por que esse debate é tão importante? Porque se a gente abre mão disso, a gente abre mão da nossa indústria nacional. Então, por que se é correto dizer que nacionalmente nós não podemos abrir mão das nossas compras, é corretamente dizer que o Rio de Janeiro também pode abrir mão das nossas compras. empresas. Então, aqui, eu acho que isso é um debate novo que demanda, deputada, uma conversa específica sobre como a gente faz para comprar bem no Estado do Rio de Janeiro e financiar. E, por fim, outra iniciativa que eu acho importante é procurar os municípios que têm iniciativas na área de saúde e projetos de médio e longo prazo na área de saúde. eu vou citar aqui dois que eu sei que existem. Eu acho que além da capital, obviamente, mas Niterói tem o Vital Brasil, a gente tem que conversar com a Prefeitura de Niterói para que a Prefeitura de Niterói seja parceiro do Vital Brasil e levantar o Vital Brasil, reorganizar, ele tem um potencial enorme. O próprio Mauro Moreira falou aqui que a Fiocruz está ajudando a retomar a capacidade produtiva do Vital Brasil, ele é muito importante e eu sei que Maricá eu estive lá, o Carlos Senna foi comigo lá no Instituto lá, tem um projeto do Parque Tecnológico e investimentos na área, com previsão de investimento na área. Eu estou dizendo de duas, três cidades. Eu acho que aqui a gente tem que chamar os prefeitos, os secretários municipais de saúde e ver que projetos nós temos e quais são as cidades com capacidade de investimento. Saquarima, por exemplo, tem capacidade de investimento. Saquarima está com um potencial agora com pré-sal. Eu vi os estudos do Mauro aí. Ele sempre manda pelo WhatsApp, a gente não responde, mas a gente lê, né Mauro? Mas assim, são cidades com capacidade de investimento e a gente vê se a gente consegue construir. E por fim, nós temos que ter um programa para o PAC. Nós temos que pegar um programa na área de saúde e dizer que o Estado do Rio de Janeiro quer colocar esse programa no PAC. Presidente Lula, o Estado do Rio de Janeiro quer colocar esse programa aqui da saúde no PAC. São Paulo tem o reator multipropósito, que é um superinvestimento, mais de um bilhão de reais, que vai tornar o Brasil autossuficiente na produção de radiofármacos, radiosóticos, marcadores para tratamento de doenças como câncer. É um investimento enorme, vai trazer muita tecnologia, vai transbordar muito conhecimento a partir dele. Eles têm um programa claro no PAC. Nós temos que construir o nosso e levar para o governo. Digo, governo, esse aqui é o programa do Estado do Rio de Janeiro na área de saúde para o PAC. Certo? E essa aqui é prioridade nossa, nós queremos que o governo federal fosse parceiro nosso nesse programa aqui. Então, estou dando aqui algumas ideias, como o Gaúcho adaptado ao Rio de Janeiro que são já morando aqui há tantas décadas, e a gente atua nacionalmente, daqui o meu querido Reinaldo, a gente debate tantas coisas nacionalmente, mas também a gente tem que ter esse olhar para o Estado e que o Estado precisa de fato de programas aglutinadores e que tragam uma perspectiva de futuro. E eu acho que a saúde pode, pela infraestrutura instalada, tanto na área científica quanto na área de produção, pode ser uma excelente referência para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Anunciar também a presença da professora Lígia Bahia, professora da UFRJ. Seja muito bem-vinda. Agora, com a palavra, o nosso doutor Denis Arviano. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a deputada Célia Jordão, deputada Marta Rocha, parabenizá-las pela iniciativa parlamentar de liderar uma importante causa. Quero saudar, em particular, três acadêmicos, meus pares aqui, professor Mauro Zório, é uma liderança fundamental em instrumentalizar esse debate, em gerar conhecimento. Professor Reinaldo Guimarães, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Insumo e Estratégia do Ministério da Saúde para a construção dessa política, junto com o ex-ministro Temporão. Professora Lígia Bahia, que hoje lidera a ação regional aqui da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Nós vamos ter o Congresso em 26 e 27 de fevereiro, na Universidade Federal do Fluminense. E um dos eixos principais é o complexo econômico-industrial. Então, nós temos grandes iniciativas do ponto de vista da academia para avançar nesse sentido. Bom, o tema... Eu queria trazer rapidamente um contexto nacional. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia e Insumo Estratégico na gestão do ministro Mandetta. Enfrentamos os primeiros meses da pandemia. Nos deparamos com o colapso das cadeias de suprimento e ficou claro a necessidade do país ter uma infraestrutura própria. E eu me deparava, ao longo do processo, com algumas questões que hoje eu vejo na gestão atual do presidente Lula, avanços importantes, principalmente do ponto de vista da governança. Quando você coloca a governança no Ministério do MD, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele permite uma articulação interministerial fundamental. Eu sempre cito o exemplo. O Ministério tinha uma ação na questão de um instrumento chamado Offset, que era o desenvolvimento dos aceleradores lineares para a radioterapia. importante gargalo do tratamento do câncer no país. A indústria, uma indústria de fora, ganhou o processo licitatório. Quando ela colocou a indústria aqui para produzir os aceleradores, se deparou com a questão tributária que inviabilizava. Deixou de construir, fechou a indústria porque era mais fácil importar do que produzir local. Esse é um exemplo da necessidade de uma articulação interministerial. O complexo econômico-industrial tem que ser capitaneado pelo Ministério da Saúde, mas essa articulação com os outros ministérios é fundamental para que isso avance. No contexto local, nós temos a figura fundamental aqui, o presidente Mário comentou, com muita propriedade, a Fiocruz de organizar e levar essa governança, que é fundamental, que o ministro Pancera comentou. Nós temos que ter localmente esse processo, essa governança, para poder sair de toda essa capacidade instalada que nós já temos para ações efetivas, além de toda a estrutura que nós precisamos. Um ponto fundamental, quando a gente discute o complexo econômico-industrial da saúde, não é só a produção, é uma etapa inicial de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Fundamental, e nós temos uma capacidade instalada aqui no Rio de Janeiro fantástica. Eu falo até pela minha universidade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também, que faz parte desse complexo, para que a gente possa avançar. Eu estou aqui representando a Associação Comercial do Rio de Janeiro, aceitei o honroso convite de presidir um conselho da saúde de lideranças empresariais do setor público e privado, entendendo que essa articulação é fundamental para que a gente avance. Não vai ser só o setor público isolado, o presidente Mário já comentou com isso, quanto o setor privado, também, de forma isolada. Existem hoje, inclusive, instrumentos de financiamento comum. Um instrumento Blend and Finance, que é um instrumento, uma tradução livre, de financiamento misto, que já é utilizado por organismos internacionais, já há exemplos exitosos na área da saúde, na Índia, na África do Sul, para grandes temas que você possa articular o investimento filantrópico, público e privado, através de um operador. E nós temos aqui, no BNDES, hoje, já um normativo em relação a isso. Só que, a gente olha para a saúde e nós não temos ainda exemplos desse modelo de financiamento na área da saúde. é uma oportunidade, o presidente Mário comentou com muita propriedade, um grande desafio, eu estou falando isso como médico, um grande desafio nessa área da terapia celular e terapia gênica. Como o sistema vai ser sustentável diante de terapias que hoje podem viabilizar o nosso orçamento na área da saúde? Se nós não tivermos essa capacidade local de desenvolvimento, e nós temos a massa crítica para isso, mas temos que ter políticas, transformar, nós temos que fazer na saúde o que a Embraer fez na área da aviação, o que a Embrapa fez na área da agricultura, política de estados, onde a gente articula o Estado, o mercado e a academia para levar isso para a sociedade. Eu acho que esse é o caminho e está pavimentado aqui. Nós temos as lideranças parlamentares, nós temos as lideranças das instituições, os empresários mobilizados, precisamos desse suporte para poder avançar e realmente entregar e botar o Estado do Rio de Janeiro na vanguarda desse processo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a todos pela presença. Obrigada, doutor Denizar, pelas suas palavras. De fato, como bem pontuou a deputada Marta Rocha, o nosso papel de mediação e nessa interlocução ele é fundamental. E a gente só tem a agradecer, porque nesse momento o parlamento, deputada Marta Rocha, se abre nessa escuta para um aprendizado que é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, através da experiência de todos os senhores que veio hoje nos brindar através das suas falas, que traduz a experiência de trabalho de cada um ao longo dessa jornada profissional. Eu vou agora abrir a palavra para o nosso auditório e o primeiro inscrito, nosso professor Mauro Osório. Por gentileza, o microfone para ele. Agradecer a presença de todos e todos meus alunos aí também e parabenizar a deputada Sérgio Jordão pela iniciativa, a criação à frente, a deputada Marta. Eu acho que o doutor Mário e todos aqui, o parceiro também, jogaram luz. Eu acho que talvez uma das coisas que a gente possa estar acompanhando, é claro que o Estado do Rio de Janeiro precisa, nós temos uma crise adicional, a gente precisa reestruturar o Estado do Rio de Janeiro. É ótimo estar aqui o nosso presidente da Codim, mas precisamos ter concurso público, o funcionário mais jovem da Codim, eu sempre boto isso como exemplo, tem 66 anos, é um querido amigo meu, é o Caçulinha lá. Então, é claro que serviço público não existe sem gente, a gente precisa, precisa estar discutindo o acordo de recuperação fiscal, mas eu acho que também tem um problema de agenda, a gente entender mais o Estado do Rio de Janeiro e hoje, Celso, tem ajudado muito, a gente vai ter uma reunião do Fórum de Reitores, vai estar se criando agora uma personalidade jurídica e a gente está discutindo essa agenda. Eu acho, Denis, que o nosso José precisa acreditar um pouco mais na possibilidade industrial do Estado. foi citado aqui pelo doutor que nós temos 24% de ISS da cidade do Rio de Janeiro vem da saúde. O turismo, gente, eu falo isso quase apanho, gera 3% de ISS da cidade do Rio de Janeiro, 3%, gera 24% vem da saúde. A Santa Catarina tem uma taxa de emprego de 3%, nós estamos com mais de 10%, quase 30% do emprego industrial. A indústria continua fundamental. Celso Pancelha estava dizendo o quanto está dando de empréstimo, que tem a ver também com inovação e a inovação é a área que mais gera emprego industrial. Aí eu só ia fazer um apelo de a gente estar acompanhando da Fiocruz essa planta, ver o deputado da Séria, a gente ver o que pode ter de desdobramento, de encadeamento a partir disso, trazer o Sebrae, trazer a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não sei se tem alguém hoje aqui da Prefeitura. Eu fiz triste a gente alertar ao nosso prefeito Eduardo Paes que a agenda do Complexo Econômico e Industrial da Saúde é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. Vamos continuar pensando no turismo, mas vamos pensar também no conjunto de atividades econômicas de uma cidade de 6 milhões de habitantes com 13 milhões de habitantes na metrópole de Carioca. E aí a gente precisa estar, enfim, quer dizer, saindo dessa estrutura produtiva ouca e pensando e tendo como um dos seus pontos o Complexo Econômico Industrial e Saúde. De fato, o que a gente pode fazer e botar isso centralmente na pauta também da Prefeitura do Rio de Janeiro e trabalhando junto com a Fiocruz lá na implantação desse Complexo Santa Cruz e todos os encadeamentos que podem ter lá. Bom, doutor Celso Panceri e também doutor Mário já haviam anunciado logo de início, eles foram britânicos, são brasileiros britânicos, chegaram na hora que nós marcamos porque eles também têm um outro compromisso, não é isso, doutor Mário? E eles pedem desculpa por não poder acompanhar até o final, mas eles vão precisar de fato se retirar nesse momento, mas eu agradeço muitíssimo pela presença dos senhores, foi brilhante a exposição que vocês nos trouxeram, doutor Mário, nós vamos continuar lá perturbando o senhor, aqui nós já saímos com novas propostas, a partir das falas de todos vocês, porque a Frente Parlamentar ela também possui um plano de trabalho, e esse plano ele vai sendo construído ao longo dessas reuniões e das suas ações, e hoje nós acrescentamos mais dados a esse plano de trabalho, para que nas próximas ações nós possamos enriquecer ainda mais e construir e consolidar essa política pública tão importante e fundamental para o nosso estado do Rio de Janeiro. Mas antes do senhor sair, também do senhor, eu vou pedir, nós vamos continuar, porque ainda tem inscrito umas duas pessoas, o Marcos Soalheiro e também o Rodrigo Santiago da Firjan, só para a gente tirar uma fotinho, deputada Marcos, por favor, vocês me dão licença só um segundo. Vou fazer aqui minhas palavras de saudação final, queria dizer que a Fiocruz está imbuída desse esforço aqui, de unir essas forças políticas, esse arranjo institucional, para muito além da sua capacidade industrial e tecnológica, que é grande, mas também na área científica, na área de formação de quadros, mas sobretudo no agenciamento, no advoca-se desse, que é uma luta do Estado do Rio de Janeiro e, portanto, pode contar conosco, está bom? Pessoal, estatutariamente, a FINEP é uma empresa pública, lei 13.303, é muito amarrada, e nós temos que fazer reunião de diretoria toda semana, e nós, segunda-feira, tarde sagrada, reunião de diretoria da FINEP, as pautas são extensas, então eu preciso de fato me retirar para uma pauta que eu não posso faltar, senão eu continuaria aqui no debate com vocês só por isso mesmo. estava muito amarrada. Então, vamos tirar uma pauta, né? Quase. Boa noite. Então agora eu passo a palavra para o senhor Marcos Soalheiro representando aqui a Nortec Boa tarde a todas e todos Queria parabenizar a iniciativa Me ouvem? Sim, quem está aí atrás está ouvindo bem Sim Eu tenho um antigo desentendimento com o microfone Então vou falar sentado mesmo que aí ele se comporta melhor na minha frente Então retomando gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar a iniciativa da Frente Parlamentar Eu tenho aqui dois chapéus não tenho cabelo, mas tenho dois chapéus Um como presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Ingústicas de Química Fina Biotecnologia e suas especialidades E outro como vice-presidente da Nortec Química Então vou separar mais ou menos a minha fala em dois assuntos Como associação Nós estamos profundamente empenhados no processo de reindustrialização ou neoindustrialização como quem sigo denominado E desde antes da eleição nós entregamos aos presidenciáveis documentos com propostas objetivas que cobriam toda a parte da cadeia produtiva da química fina que chega a que é os fármacos e os medicamentos Após a definição do governo nós já tivemos reuniões com o secretário Carlos Gadelha nós já tivemos reuniões com o ministro Alckmin e as proposições cobrem partes tributárias, fiscais incentivos e um pedido muito candente de que a gente faça as contas não só nos quadradinhos quando a gente administra custo e você administra o custo do seu quadrado e o coleguinha que tem outra visão daquilo às vezes a gente tem mal entendido às vezes o que parece ser o melhor melhor compra nem sempre é na hora que você soma todas as participações das diversas entidades então você às vezes propõe uma diminuição de imposto de importação pensando que aquilo vai ser bom no geral mas esquece que no processo produtivo que é uma cascata de CMS que tem contribuições previdenciárias que é uma série de outras receitas do governo que não são levadas em conta na hora da compra final então a gente sempre propugnou que houvesse algum tipo de correção desse preço numa hora que o poder de compra do governo é fundamental para a gente garantir o mercado e a consecução de investimentos só para dar um exemplo aí falando um exemplo da minha empresa da Nortec com a política de PDP a Nortec botou 70 milhões de reais numa planta nova para atender a uma demanda do Ministério da Saúde via PDP então o investimento aparece na hora que você tem certezas de mercado você tem certezas do jogo jogado você tem certeza que vai haver futuro naquela tua iniciativa e mais recentemente a Abifina junto com a Abkif que é uma outra associação do setor e a Fundação Oswaldo Cruz assinamos um convênio para a proposição de uma cesta a palavra é feia mas uma cesta de insumos estratégicos nova que contemple não só o retrovisor do que é passado mas faz falta mas também a visão da frente do que vem por aí e que isso possa balizar futuros investimentos que vem vir desde o PDI desde a Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação até a produção industrial e é forçosamente necessário que essa política seja sempre multidisciplinar quer dizer ela é o Ministério da Saúde enquanto fim mas ela é também o Ministério do Desenvolvimento e Inglês que começa ela é também o Ministério de Relações Exteriores porque nós podemos falar que parcerias para isso ela é o Ministério da Fazenda ou Economia desculpe às vezes eu me perco no nome agora é Fazenda de novo talvez uma homenagem ao agro e então a gente tem que transpor os quadradinhos das áreas fazendo uma analogia futebolística o pessoal tem aí um certo já mencionaram aqui que um time carioca poderia que ganhe já o campeonato nacional nós queremos um problema de meio de campo nós queremos um problema de articulação isso vem da esfera federal mas perpassa o que a gente está fazendo aqui a gente acabou de concluir que uma política de investimento produtivo em saúde vai passar por asfalto vai passar por segurança pública vai passar por iluminação pública vai passar por não faltar luz porque senão você vai querer que botar gerador isso vai encarecer o teu investimento né a coisa é multidisciplinar mesmo bom é para não me alongar mais falando um pouco de Nortec a Nortec química foi criada dentro da fundação Oswaldo Cruz sim em 1981 um acordo foi de 82 em 85 a empresa foi criada depois em 89 ela foi para Xerém que está lá que é hoje com cerca de 320 pessoas trabalhando se tornou a maior empresa de farmoquímica da América Latina né nós fabricamos alguma coisa como 350 toneladas de insumo farmacêutico ativo por ano isso não é pouca coisa né só para lembrar Neusaldina e Dorflex são feitos com matérias-primas que nós produzimos em Xerém ali em Xerém né 47 quilômetros mais ou menos daqui então é possível realizar né não se realiza em pouco tempo levou quase 40 anos para se chegar onde se chegou mas é possível aprovar isso no FDA a gente acabou de aprovar em agosto a gente é possível começar a disputar mercado de produção a façom para empresas multinacionais lançarem produtos no mercado exterior nós estamos trabalhando no primeiro genérico de um antidepressivo de aplicação nasal uma novidade da Johnson e Johnson então é difícil contratar mão de obra sim mas isso é uma outra vertente que a gente vai ter que trabalhar né as universidades preparam bons pesquisadores mas a indústria não conversando com esses pesquisadores porque em algum momento há uma uma separação né não é culpa de ninguém é apenas que um um caminho foi traçado e a indústria que é um outro caminho e nós queremos fazer algum convênio nós queremos um convênio com a FRJ para isso tentamos um com o Instituto Militar de Engenharia mas infelizmente que não chegou à conclusão é isso é no Rio de Janeiro onde a gente deve ter a melhor mão de obra uma das melhores mãos mãos de obra do Brasil tá então vamos trabalhar também nisso ganhando aquela multidisciplinaridade nós queremos alguns problemas de transporte num distrito industrial tá lá em Xerém já melhorou pode melhorar a gente fala de acesso a aeroporto acesso a porto que é um privilégio do Rio de Janeiro mas para chegar no porto e no aeroporto você tem vias congestionadas nem sempre você tem o melhor piso asfáltico você tem um temor da carga ser furtada nós já tivemos cargas roubadas no caminho ninguém tinha nada o que fazer com o vermífugo que a gente fabricou mas de todo jeito roubaram a carga depois a gente tem que destruir a carga porque a Anvisa não permite que você reuse carga que foi desviada então é uma situação meio constrangedora então é essa esse se a gente quer trazer pesquisa de ponta para o Rio de Janeiro a gente quer que dá uma vida de ponta para os pesquisadores que a gente quer aqui eu acho que é um contrassenso você pensar que pesquisadores sejam brasileiros sejam internacionais se atraiam quando você não oferece boas condições de vida confortável segura e boas condições e ir e vir para essas pessoas então isso tem que ser pensado existe uma diminuição de algumas empresas farmacêuticas que saem do Rio mas nem todas saem por defeitos do Rio algumas estão respondendo a decisões globais das suas matrizes essencialmente às vezes sentam meia dúzia de pessoas num botiquim em Basileia e uma fábrica é fechada no Rio de Janeiro isso pode acontecer porque as razões globais da empresa não passam pelas razões circunstanciais de onde a fábrica está ainda assim eu acho que caberia um grupo do governo do Rio institucionalizado discutir com multinacionais a permanência e a ampliação deles mostrando que é possível fazer um hub de produção aqui porque eles olham o globo um centro de pesquisa ganovartes que ia ser de migra de ensino tropical que ia ser feito no Brasil acabou em Singapura e a gente poderia de repente ter feito alguma coisa para combinar esse esforço em algum lugar aqui então basicamente era isso que eu queria falar eu agradeço muitíssimo estar aqui e eu parabenizo muitíssimo que a gente possa estar discutindo isso estar propondo estar conversando porque eu acho que sem esse tipo de conversa a gente não vai conseguir levar a coisa adiante como fluminense aí tricolor e como carioca cidadão obrigado Obrigada doutor Marcos o próximo inscrito é o doutor é o senhor Rodrigo Santiago da Firjan logo após doutor Nelson Rocha e aí a gente encerra as inscrições para as considerações finais aqui então com a palavra Rodrigo Santiago da Firjan Obrigado vou levantar só para ficar mais fácil para mais ouvirem bom saudar a iniciativa da presidente Célia doutora Marta Rocha doutor Nenimar apenas corroborando sobre a perspectiva da Firjan o presidente Eduardo me incubiu do tema de coordenar qual será o posicionamento da casa a respeito do complexo de fato como todos disseram as oportunidades do Rio estão claras são claras há muito tempo só pelo trabalho do Mauro a gente já sabe isso há muito tempo mas acho que tem que e acho que ao longo do trabalho deputado da frente termos uma visão muito clara do que o Rio quer acho que a fala do presidente FNEP foi muito interessante já visto que além da conhecida guerra fiscal por exemplo que já tem sido trabalhada enfim todos conhecem bem a situação do Rio no âmbito da saúde tem outros mecanismos utilizados por outros estados como o complemento da tabela SUS cofinanciamento que por vezes aqui no Rio de Janeiro havia desentendimentos sobre esse mecanismo e são realmente atrativos para manter ou atrair investimentos industriais enfim então nós temos que ter uma real ciência do que do que o Rio quer eu acho que como a deputada Marta Rocha bem disse trazer algumas pastas para mostrarmos a perspectiva dos diferentes atores aqui envolvidos e talvez nos trabalhos iniciais balizar os entendimentos sobre o que temos de fato a fazer mas apenas para parabenizá-lo para a iniciativa contar com a Firjan e dizer Doutor Viana que é exatamente o tipo de assunto que não precisamos ter todos os logos institucionais aqui devemos somar os esforços então nos juntarmos ao trabalho já desenvolvido com a SRJ muito obrigado Obrigada Rodrigo Doutor Nelson Rocha Bom dia a todas e todos prazer estar aqui deputada Célia Jordão deputada Marta prazer adenizar enfim eu tinha me prometido que eu não ia falar não tem como porque é muito difícil você ter feito parte de governo e depois de falar enfim cumprimentar o pessoal da CEPLAG aqui presente os demais autoridades e estava ouvindo atentamente e muito do que está dito aqui está estabelecido no plano estratégico pede então o que nós precisamos fazer de verdade de verdade é tirar isso do papel e colocar na prática mas pra isso é preciso muito mais do que simplesmente nós termos uma vontade técnica é preciso de vontade política pra fazer não adianta por exemplo porque o PEDES é um pouco mais extenso um dos complexos é o complexo da saúde que não foi nada inventado não é Mauro a gente discutiu antes tinha um complexo já desenvolvido no âmbito da Fiocruz e por isso a frente é importante essa casa é importante para que possa acontecer não só essa casa mas como associação comercial já conversei com Josier sobre a necessidade da sociedade civil organizada empurrar porque isso aqui não é um plano de governo é um plano de Estado que vai passar por vários governos nós temos uma previsão de 30 a 40 anos o que nós planejamos é claro com a dinâmica isso sendo ajustado a cada tempo a cada ano a cada a cada período que se estabeleça conversei tenho conversado com Caetano outro dia falei com Augusto sobre isso com o presidente da Fê Comércio é preciso que nós passemos a fazer as coisas acontecerem para que isso aconteça é preciso que antes de se fazer qualquer investimento antes de definir as políticas que se passe por uma espécie de comitê como fazem por exemplo os bancos hoje na questão da sustentabilidade outro dia falando com o Deep Morgan por exemplo eles organizaram um comitê nada é feito do ponto de vista de investimento de recepção de qualquer negócio que possa parecer interessante sem que se passe por esse comitê e é assim que deve ser também o PET por exemplo e aí nada contra a indústria de trigo mas não dá para nós fazermos um plano estratégico que tem determinados setores complexos de desenvolvimento e depois aprovarmos o incentivo fiscal para a indústria do trio que não está contemplada nesse plano ora que direção nós queremos tomar e estava ouvindo aqui o Pancera e quando falou sobre a necessidade de termos um plano termos para onde ir nós já temos é preciso fazer com que esse plano se efetive deputada Célia quando fala aqui sobre a questão de estabelecer outros não ficar simplesmente em torno da região metropolitana mas nós possamos de alguma forma desenvolver para as outras cidades isso também está lá no PED a previsão de novas centralidades e que pode fazer até um redesenho do mapa do Rio de Janeiro em suas regiões porque hoje basicamente e deputada tem toda a razão hoje existe apenas uma centralidade que a gente discute sempre que é a centralidade da região metropolitana nós não temos outras centralidades é preciso que a gente desenvolva mesmo no sul do estado resende a influência vem de São José dos Campos e não especificamente lá então o que eu acho que essa casa e aí como sugestão devia promover é criar algum instrumento para o complexo da saúde já que estamos falando na frente parlamentar para que os primeiro tirar do papel muito disso o Mauro fez um trabalho extenso o Gadelha tinha feito um trabalho extenso sobre isso então já tem pronto e eu acho que o complexo da saúde de todos os complexos é o que tem a mais adiantada a gente pode botar em prática porque passa rápido e as coisas não acontecem isso eu sinto muito falta no poder público as coisas não acontecem então é preciso empurrar empurrar por isso a sociedade civil organizada também para ajudar nesse sentido então minha ideia é que pudesse criar investimentos chamar secretaria de saúde é claro que se falou aqui de segurança é fundamental a segurança perpassa por todos inovação tecnológica que falou o presidente da Fiocruz também tem previsão lá por quê? porque nós temos duas transversalidades que é inovação tecnológica e sustentabilidade então para finalizar só queria dizer a vocês o seguinte a questão da sustentabilidade vem sendo eu tenho acompanhado isso direto inclusive no congresso nacional dessas discussões na quinta-feira estava o Aliel que é o relator estava aqui na comissão conversando o Brasil tem o melhor a melhor rede de infraestrutura do ponto de vista da sua matriz elétrica sobretudo não estou falando nem energética energética também é a melhor do mundo mas elétrica é melhor hoje existe uma grande como a matriz elétrica elétrica brasileira não permite que você exporte essa energia o que se tenta é o hidrogênio é muito possível que a gente ao invés de exportar energia traga indústrias para o Brasil porque muitas dessas indústrias terão a necessidade de se descarbonizar e para a descarbonização elas vão ter que eventualmente sair de onde estão instaladas então existe uma oportunidade muito grande como falou aqui o Soalheiro eu acho que tem uma oportunidade muito grande de trazermos indústrias para o Brasil e por que não para o Rio de Janeiro e por que não para o setor de saúde para que o Rio seja o polo de irradiação desse conjunto de desenvolvimento na área da saúde porque obviamente que além de nós cuidarmos das pessoas de cuidarmos de vidas de vida é também um instrumento de desenvolvimento econômico muito importante então fica aqui a sugestão para que esses investimentos passem seja aqui pela assembleia por essa frente eventualmente e isso obviamente sintonizado com o poder executivo mas com a sociedade civil também organizada muito obrigado obrigada doutor Nelson eu vou passar aqui então a palavra para a deputada Marta para as suas considerações finais depois doutor Viana e eu faço aqui o encerramento e pedindo já a todos vocês que permaneçam assim nos seus lugares para que a gente depois também possa tirar uma fotinho com eles e aí a gente desce todo mundo fica de pé e a gente tira aquela foto bonita para registrar a presença de todos vocês nessa manhã tão especial deputada Marta bom eu quero antes de falar fazer um cumprimento muito especial a professora Lígia Bahia que está aqui conosco que nos alegra aqui com a sua presença cumprimentar os alunos da UFRJ eu que sou aluna da UFRJ me formei ali no Largo do Caco então ter vocês por aqui me dá muita alegria e rapidamente presidente Célia dizer assim que eu considero que essa a nossa primeira reunião aqui foi de extrema relevância porque a gente pôde ter se nós já sabíamos nós temos isso muito bem traduzido aqui o compromisso que tem não só a Fiocruz a Associação Comercial a Fijan as empresas estava aqui ouvindo atentamente o nosso representante aqui do Conselho de Administração da Nortex e dizer para o senhor que o roubo e furto de medicamentos ele figura entre segundo e terceiro lugar no maior número de produtos do roubo de carga então quando a gente pensar nisso tem que pensar mesmo porque uma 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 carga furtada ela não pode ser reaproveitada então isso tem um impacto econômico muito grande para a empresa e para a própria para o próprio estado do Rio de Janeiro então acho que isso é de extrema importância apenas aqui fazer um pedido eu tenho sempre muita curiosidade de conhecer o que as pessoas estão pensando e a participação da sociedade civil é sempre muito importante então apenas a título de sugestão todos esses trabalhos que hoje são desenvolvidos pela associação comercial pela Fijan e por outros outros segmentos seria importante que a frente tivesse acesso já que a frente vai fazer esse papel de articulador e inevitavelmente a gente vai ter que falar com o governo do estado mas também falar com as prefeituras lembrando aqui a sugestão por exemplo dada pelo presidente da FINEP no cotocante ao município de Sacuaguema o Vital Brasil poderia ser o instituto para o Tantan do estado do Rio de Janeiro seria ótimo que isso pudesse acontecer então acho que a gente precisa conhecer esse acúmulo de reflexão seria muito interessante e dizer que já que essa frente está sendo presidida por uma mulher eu tenho absoluta certeza a presidente segue que essa frente vai ser extremamente fértil e que vai ser esse esse mecanismo catalisador para fazer acontecer de uma forma definitiva como bem disse aqui pelo secretário Nassil Rocha porque a gente tem uma estima muito grande um reconhecimento da importância do seu papel eu acho que é importante a gente dizer que é preciso tirar do papel e dar efetividade a essa bela ideia que é o complexo industrial da saúde e muito obrigada por me permitir estar do seu lado trabalhando nesse tema obrigada mais uma vez e muito bom termos aqui nessa casa de leite então doutor Viana bom agradecer a oportunidade de dizer que nós temos aqui no Rio de Janeiro a tempestade perfeita para isso acontecer porque nós temos a infraestrutura necessária já foi citada aqui a necessidade ninguém tem dúvida da necessidade de investimento nesse setor o poder das compras públicas onde nós já temos instrumentos hoje que permitem flexibilizações para a gente avançar nessa questão massa crítica de pesquisa o Brasil é um dos locais para pesquisa clínica mais férteis porque nós temos uma multiplicidade étnica muito grande que qualquer indústria quer essa representatividade uma pesquisa feita aqui ela tem capacidade de generalização para vários outros países isso potencializa muito a capacidade nossa local e o que está faltando que o secretário Nelson falou com muita propriedade aqui é a vontade política e o político tem que fazer escolhas tem que definir prioridades se existe uma prioridade que hoje pode alavancar esse estado e trazer ganhos sociais e econômicos é o complexo econômico industrial da saúde e nada melhor do que ter as parlamentares aqui na liderança desse processo para articular e induzir essa questão contem com a associação comercial do Rio de Janeiro principalmente para articular o público com o privado obrigado obrigado doutor Viana mais uma vez pelas suas palavras e no encerramento eu queria que em primeiro lugar enaltecer as participações importantes que contribuíram fundamentalmente para que tudo isso pudesse se tornar realidade primeiro a nossa participação da assessoria fiscal sob o comando do professor Mauro Osório o nosso Fórum de Desenvolvimento da Alerte sob o comando do professor Fred muito obrigada obrigada mais uma vez doutor Nelson aos nossos palestrantes doutor Mário que precisou sair doutor Pancera cada um dos senhores e senhoras Nortec Firjan e tantos outros nossos estudantes que com a participação fundamental começam a compreender como as coisas acontecem na sociedade a partir desse diálogo que é travado entre o legislativo o executivo que também aqui esteve representado por suas assessorias de secretarias que são fundamentais prefeituras aqui presentes e aí eu menciono a presença do secretário Glauco que é secretário de saúde do município de Angra dos Reis mas os outros municípios aqui também foram importantíssimas as suas participações nós saímos daqui já com algumas sugestões que se acrescem ao nosso plano de trabalho deputada Marta que é a visita aos parques industriais existentes aqui no nosso estado do Rio inclusive para conhecimento mais aprofundado daquilo que nós pudemos extrair das palavras principalmente do presidente da Fiocruz mas também do presidente da FINEP a reunião com as secretarias porque é uma política sem sombra de dúvidas transversal mas aqui eu menciono apenas algumas delas porque no decorrer dos trabalhos outras poderão também se somar a essa a essa força de trabalho que é a segurança a saúde a ciência e tecnologia educação a casa civil desenvolvimento econômico a própria secretaria de planejamento não é? por fim a gente deixa por último o governador né? para colocar na parede mas aí a gente já chega com o trabalho pronto para ele né? então é fundamental essa soma de esforços a reunião com a Codim também aqui representada pelo seu presidente BNDES porque aqui também foi muito destacada a questão do financiamento né? a Carla Reis não pôde comparecer né? e outras sugestões né? que nós vamos então como eu destaquei coletando ao longo dessa nossa jornada o importante aqui é destacar né? que desde a implantação do PEDES aprovado aqui por esta casa nós temos buscado incansavelmente e aqui a gente faz uma menção importante né? ao deputado Luiz Paulo que foi o mentor do plano do plano estratégico desenvolvimento econômico social desse estado porque muito se fala doutor Viana em potencial né? aqui nós ouvimos nas diversas falas esta palavra o Rio de Janeiro tem um grande potencial mas potencial sem direção de nada vale então a partir da construção deste plano estratégico nós temos uma direção e é importante que essa direção ganhe não é um a sua efetividade a dimensão da efetividade como foi destacado na palavra do doutor Nelson Rocha e essa efetividade se dá através da vontade política a vontade política do parlamento ela existe não é e nós vamos através dos nossos trabalhos da frente parlamentar também agregar e somar forças com o executivo não é estadual e também com os executivos municipais para que a gente possa de fato tornar o nosso estado do Rio de Janeiro novamente um estado desenvolvido em desenvolvimento gerando emprego gerando renda porque a questão da segurança ela passa também pelo desenvolvimento econômico social a formação dos nossos jovens dos nossos adolescentes e o PEDES inclusive que está tramitando aqui nessa casa novamente acompanhando o LDO e a lei orçamentária dando as suas diretrizes foi inclusive deputada Marta foi uma das emendas que fiz porque como ele fez um link com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e lá também está elencada a questão da educação eu fiz essa emenda fundamental que ele também traga isso como uma estratégia como uma prioridade na questão da educação profissional e técnica dos nossos jovens porque isso vai trazer qualidade na fala do Marcos Soalheiro ele fala na questão da formação profissional e nós trabalhamos muito fortemente nessa questão do desenvolvimento econômico a gente se ressente dessa formação profissional e técnica dos nossos jovens porque o ensino fundamental em si ele não prepara nossa juventude para o mercado de trabalho e os jovens seguem para a universidade sem essa formação e na universidade ele tem também um ensino da teoria nós temos a teoria mas nós não temos nós carecemos da prática então a gente tem que ter muito esse olhar da formação profissional para que a gente possa avançar no desenvolvimento social e econômico desse estado do Rio de Janeiro no mais agradecer profundamente o carinho que vocês tiveram de estar presente nessa manhã nesse debate tão importante eu saio daqui com o coração muito enriquecido de tantas informações boas que nós pudemos coletar de todos vocês então agora nós vamos descer para tirar uma foto aí junto com vocês muito obrigada aí a todos e a todas obrigado a todos e a gente me numa